Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, gente, no vídeo de hoje, estamos aqui no provador da Marisa e vamos provar peças para looks para a noite, tá? Então, são looks que a gente fez, que são para você usar durante a noite. Espero muito que vocês gostem, né, deste vídeo. Se vocês gostarem, cliquem em curtir, se inscrevam no canal, tá bom? Ativam as notificações, tá bom? E nos sigam nas redes sociais, tá bom? Que a gente vai deixar aqui. Tô com vergonha, tá? Precisa muita gente. Enfim, é isso. É beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? E se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixe aqui nos comentários para a gente saber como vocês gostam desse tipo de vídeo. E é isso. Um super beijo e até o próximo.